Por favor, me ajudem. Eu preciso de piques pra poder pagar aluguel e comprar comida e farmácia. Não casa não, querido. É só pra aproveitar um pouco. Faz um 50-50. Entendeu? Paga um cachezinho e aproveita e manda embora. Mas eu fico olhando. Adoro olhar. Adoro chupar. Então, fechou. Venha pra cá mais tarde. Que a gente chama os garotos que estão gostosos pra caralho aqui. E é que você fica olhando. Eu chupo ele, ele me chupa. Ele me chupa e vamos que vamos fazer sexo. Beissola. Só que não. Dessa vez, não é a do Privacy, não. Esse daqui é um grandioso ex-autor da Globo. Simplesmente uma das maiores emissoras de televisão daqui do Brasil. Então, se você não tá reconhecendo esse lindo rostinho daqui. É porque muito provavelmente. Ou tu não chegou a assistir as novelas da Globo. Quando tu era uma criancinha assim como eu. Ou então é porque você simplesmente nem mesmo chegou até a idade. Pra poder assistir a isso daqui. Na época que esse programa passava todo santo dia na televisão. O que, sinceramente, eu não acharia isso nem um pouco estranho. Visto que o primeiro episódio dessa novela lançou em 2001. E isso daí quer dizer que esse programa é mais velho até mesmo do que eu, tá ligado? Porém, enfim... Há pouco tempo atrás, um dos atores dessa novela, o Beissola, que fazia um personagem onde ele tinha um bar e vendia pastel no seu comérciozinho. Um personagem extremamente simpático, cativante. O que gera toda uma empatia da gente nele. Bom, ele acabou vindo a público, dizendo que ele não tinha dinheiro nem sequer pra poder comprar comida, remédio. Onde o cara tava completamente muito lascado. E o que mais tocou o coração da galera era justamente por conta de, por mais crítica que a situação dele estivesse bem clara. O Beissola, na real, não tava pedindo, assim, dinheiro. Porque o que ele tava realmente querendo era apenas um trabalho. Já que como um artista, o cara simplesmente não ia conseguir se aposentar. Então, o que restava pra ele era simplesmente trabalhar, até só não aguentar mais. E daí, muito provavelmente, acabar indo de comes e bebes porque não tem quem aguente na cidade. Onde, basicamente, olhando pro estado do cara, com certeza não é algo que tá muito distante, não. E daí, bom... A internet parece ter se comovido com essa história, bem inspiradora. Onde, até mesmo, uma única mulher chegou a doar pro cara, simplesmente, papo de coisa assim, de 50 mil reais. Porém, infelizmente, tudo isso daqui, pra agora, ter envasado aí uns áudios dele falando sobre um garoto de programa. E, com isso, tem um pessoal acusando o Beissola de, na realidade, ter torrado todo o seu dinheiro. Querendo viver uma vida que não condiz mais com a sua realidade. Como, por exemplo, comendo em restaurantes caros. Onde, bem, é sobre isso que eu tenho muita coisa pra poder conversar com vocês aqui hoje. Mas, antes do vídeo começar, eu não posso mais esquecer de te pedir só uma pequena coisa. É pra que, claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo, pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano. Tem vídeo novo no canal todo dia, ao meio-dia, e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E, dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo. Vamos lá, então. Então, nos últimos dias, eu tava bem de boa, assistindo uns vídeos aqui no YouTube, tentando pegar alguma inspiração pra poder tentar trazer pra cá pro canal. Até que, bom, eu acabei me deparando com esse vídeo daqui, do Serginho Faote. E daí, eu logo quis pesquisar mais a fundo pra tentar entender o que raios é que tava acontecendo com o cara que, com certeza, marcou a infância de muito marmanjo até hoje em dia. Então, por mais que toda essa polêmica e exposed do Beissola já tenha um tempinho, né? Eu queria tentar comentar e conversar com vocês sobre o que eu acabei encontrando sobre todo esse caso bizarro que é esse exposed do Beissola por conta de garotos de programa, restaurante e perfume forte demais. Então, bora lá. Começando por essa trend que tinha que ser da Choquei, né? Que eu acabei encontrando. Famosos, Marcos Oliveira, que implorou por ajuda financeira e foi ajudado por Deolane, está envolvido em uma polêmica daquelas. O eterno Beissola de A Grande Família propõe um namorado uma noite com um garoto de programa. O áudio foi obtido pelo jornalista Erlan Bastos. Então, nesse áudio daqui, o Beissola tá basicamente conversando com um cara que parece ser bem mais jovem do que ele. E o Beissola tá falando pra ele de que ele gosta muito de assistir as pessoas fazendo aquilo na frente dele. Já que o negócio dele não funciona mais. Então, o Beissola até começa a comentar que amar hoje em dia tá bem difícil. E eu não sei se isso daí já era um conhecimento geral. Mas a gente tem basicamente um dos personagens mais queridos de uma novela bem antiga. Falando um monte de baixaria, coisas vulgares e sexuais da sua vida pessoal. Algo que definitivamente a gente não espera sair da voz do cara humilde que só tinha uma pastelaria. E é isso. Então, esses áudios simplesmente causam um certo tipo de choque absurdo quando a gente escuta isso daqui. Não causa não, querido. É só pra aproveitar um pouco. Faz um 50-50. Entendeu? Paga um cachezinho e aproveita e manda embora. Só isso e nada mais. Hoje em dia tá barra pesada. Não brinca não. Nem punheta eu tô batendo mais, querido. Tá tudo mole. Mas eu fico olhando. Adoro olhar. Adoro chupar. Mas o orgasmo mesmo demora. Não, pior que eu também não gosto de olhar. Me dá um tesão do caralho de olhar. Então, fechou. Venha pra cá mais tarde que a gente chama um garoto de programa gostoso pra caralho aqui. E é, eu fico olhando. Eu chupo ele, ele me chupa, ele me chupa e vamos que vamos fazer sexo. Essa vida só é bom com sexo. A gente só se fode, cara. Não fala nada sobre você, querido. Não fala, não. Que isso é chamariz. Entendeu? Fala que você é estudante. E pronto, acabou. Fala que você é estudante de arquitetura ou de artes. Entendeu? Que aí vai ver que você não tem muita grana. É tudo assim, entendeu? Dá uma pista falsa. E eu simplesmente não sei o que os atores dessa novela acabaram fazendo da própria vida. Porque não é a primeira vez que eu vejo alguma reportagem, matéria, ou sei lá, uma thread no Twitter comentando o quanto que aquele ator fulano de tal que atuou nessa novela, que é famosa ainda hoje, tá pobre, fudido e lascado. Porque, basicamente, alguns comentam que não soube administrar o seu dinheiro e outros já falam, esses os próprios autores, que a Red Globo não pagava o suficiente. O Agostinho Carrara, por exemplo, um personagem que é ainda mais querido que o Beisola. Tanto que a chance de você conhecer o Agostinho Carrara é muito maior do que o próprio Beisola, visto que até hoje em dia, as pessoas continuam criando cada vez mais e mais memes sobre esse cara com coisas absurdamente simples, como ele tá sempre bolado com a vida, ou o relacionamento que ele tinha muito carinhoso com a sua própria namorada. Mas bem, depois de toda essa exposed, o Beisola meio que tinha que virar público, é óbvio, é óbvio que ele tinha que falar alguma coisa sobre tudo isso daqui, e pelo menos tentar se retratar, dando a sua parte de toda essa história, porque até mesmo o perfume daquela mulher lá que doou simplesmente 50 mil reais pra ele, a galera tava dizendo que ele falava mal dela, citando justamente o seu perfume que era muito fedido. O que, sinceramente, depois de ver o pronunciamento dele sobre todo esse ocorrido, eu posso até ser algum idiota, mas eu realmente não sei mais ao certo quem tá certo ou errado em toda essa história daqui, porque eu procurei muito pra poder colocar esse vídeo daqui pra vocês que eu acabei vendo, só que eu juro, eu juro que eu não consegui encontrar ele de novo. Mas, bem, nesse vídeo, o Beisola dizia que o cara tinha manipulado todos os áudios, e inclusive ele mostra todo o chat de conversa dele, o que me parece que pode até ser verdade, e bem, ele também comentou que ele tinha conseguido um novo trabalho, então menos mal pra ele, só que simplesmente não dá pra gente saber se esses áudios são antigos, são atuais, E bem, pelo menos o Beisola também comentou que jamais teria dito que o perfume daquela mulher que doou 50 mil reais pra ele era fedido, e que ele era na verdade muito grato pra essa mulher, então eu realmente não sei se o Beisola é de fato esse mau caráter que tão tentando pintar ele na internet, mas que ele realmente tava comentando sobre garoto de programa com o seu suposto namorado, pra eles fazerem uma coisa a três ou mais pessoas. Bem, isso não tem como negar que é verdade, e isso foi um choque na internet, fora que também tem inclusive uma foto do Beisola num suposto restaurante caro, então acaba que as histórias se encaixam bastante, mas ainda assim, eu digo que não tem como a gente provar nada, então bora só esperar mais um pouquinho pra ver como toda essa história vai acabar desandando, e bem, muito, muito obrigado por me ouvirem até aqui, E se qualquer informação que eu acabar descobrindo sair, eu prometo que eu trago aqui pra vocês.